Devido a pandemia da Covid-19, o atendimento nos órgãos públicos teve-se uma mudança. Porém, ao amenizar a situação, voltou-se praticamente ao normal o atendimento. Aqui no DETRAN, no município de Rolim de Moura, não é diferente. A gente vai conversar com o João Batista, que é gerente aqui da CDETRAN, que vai explicar um pouco mais como que está funcionando a partir de agora aqui no município. João, voltou-se praticamente ao normal o atendimento. Desde 2020 para cá, todos os órgãos públicos tiveram que se reinventar. Atender praticamente 100% de forma digital. A partir de uns 30 dias para cá, a CELETRAN de Rolim de Moura já está voltando à sua normalidade na questão do atendimento ao público. Mantemos, sim, iremos manter ali um atendimento agendado para aquelas pessoas que desejam vir e ser atendidas já naquele devido horário. Até para atender um público aqui em Rolim de Moura, que trabalha em instituição privada e tem o tempo, que é o horário de almoço, para vir resolver suas questões no DETRAN. Porém, estamos também com atendimento presencial já, pela senha, pela ordem de chegada. Você que precisa de regularizar seu veículo, transferir, pagar o licenciamento ou renovar a sua CNH, já pode estar vindo na CELETRAN de Rolim de Moura, normalmente, das 7h30 da manhã até as 13h30 da tarde, é o horário de atendimento aqui. Você vai estar fazendo o seu serviço tranquilamente, vai ser bem atendido, não está demorando muito. A nossa equipe de servidores aqui está preparada para atender bem o contribuinte de Rolim de Moura. Como é que está essa procura, tanto online quanto presencial? Dá para ter uma diferença? Sim, Mário. O DETRAN de Rondônia, o governo do estado de Rondônia, ele já veio fazendo bastante investimentos na parte tecnológica do DETRAN, a parte de segurança da informação também, foi um dos pontos muito investidos aí nessa gestão. E os serviços digitais, eles estão disponíveis. Ali, pela carteira digital de trânsito, o contribuinte vai ter a opção de ter o seu documento do veículo ali, dos veículos que estejam em seu nome, vai ter o documento de CNH, vai receber as notificações das multas que porventura ele for autuado, e ter a possibilidade também por ali de obter o desconto de até 40% nas infrações de trânsito com pagamento antecipado. Então, assim, daqui uns dias aí, até mês que vem, acredito eu, o DETRAN de Rondônia está disponibilizando a ferramenta transferência do veículo digital, que você vai ter ali através do aplicativo, que é o CDT, Carteira Digital de Trânsito, você vai conseguir fazer a sua transferência do seu veículo por ali, assinando com a chave de segurança, a GOV, e não vai precisar mais de ir em cartório, reconhecer firma, apenas fazer o pagamento da taxa e agendar pelo próprio aplicativo a vistoria do seu veículo. Então, assim, os investimentos na área tecnológica são muitos, eles vão continuar acontecendo para facilitar a vida do contribuinte. Então, cada vez mais, reduzir a necessidade de você comparecer presencialmente no DETRAN para ser atendido.